O maior evento paroquial do mundo está se aproximando mais uma vez. Entre os dias 1º a 8º de junho, Padre Moacir Anastácio celebra a grandiosa festa da Semana de Pentecostes, que neste ano tem como tema Pentecostes 2014, Vinde e Vede. A paróquia São Pedro, localizada em Taguatinga Sul, no Distrito Federal, recebe durante toda a Semana de Pentecostes milhares de fiéis de todas as partes de Brasília e em torno, número que cresce a cada ano. No Taguaparque, onde é realizado os três últimos dias de festa, são esperados cerca de 2 milhões de pessoas por noite, segundo estimativas do Coordenador-Geral da Semana de Pentecostes, Coronel Flávio Lúcio de Camargo, que fala também sobre as estruturas que os milhares de cristãos vão encontrar no local do evento. Sobre a estrutura para a Semana de Pentecostes, que será montada tanto na paróquia São Pedro, quanto no Taguaparque, o objetivo principal é que essa estrutura possa acolher bem todos os fiéis que irão comparecer às celebrações. Especialmente no Taguaparque, as pessoas poderão contar com a estrutura de praça de alimentação, banheiros químicos, atendimento médico de urgência, uma tenda de apoio para as pessoas que, porventura, se extraviarem no local. O mais importante é que tudo será feito para que a pessoa chegue no Taguaparque bem antes, com bastante tempo, se acomode da melhor maneira possível e ali permaneça até o término da celebração, sem ter que sair para nada. Não vai precisar sair para se alimentar, não vai precisar sair para ver outras coisas, porque toda a estrutura será montada para acolher bem as pessoas que estarão presentes no Taguaparque. Com tudo isso, a comunidade Renascidos em Pentecostes e o Padre Moacir Anastácio assumem grande responsabilidade diante de Deus. A parte financeira é um dos maiores desafios para arrecadar meios de viabilizar a festa, que já acontece há 16 anos. Todos podem colaborar com a Semana de Pentecostes. Uma das formas de ajudar é adquirindo a camiseta do contribuinte, que dá o direito de ficar na área próxima ao altar nos três últimos dias de celebração, sexta, sábado e domingo no Taguaparque. As camisetas estão à venda nas quartas, quintas e domingo, dia de celebração que reúne mais fiéis na Paróquia São Pedro. E são abertas as inscrições para os voluntários que querem ajudar nesta festa. Um dos coordenadores do evento, Bertier Costa, explica sobre a necessidade das pessoas se inscreverem para trabalhar. Hoje, nós estamos com a necessidade muito grande de pessoas para se inscreverem para trabalhar voluntariamente na Semana de Pentecostes. E este ano nós estamos pretendendo trabalhar, no mínimo, com 2.200 pessoas. É para justamente trabalhar nas praças de alimentação, para o acolhimento, para controlar aqueles corredores, na parte das vendas. Ela trabalha também na forma da estrutura de todo o evento. Então, nós fazemos realmente este evento com a ajuda de vocês. Nesses oito dias em preparação para Pentecostes, os fiéis se reúnem, encerrando no final do dia, com as missas de cura e libertação. São os momentos mais esperados pelos fiéis que creem e confiam nas curas, libertações e milagres de nosso Senhor Jesus Cristo.